Oi, hora de mais um recebidos do mês, aquele vídeo em que eu vou abrindo todas as caixinhas que as assessorias enviaram pra gente. Como sempre, eu vou começar abrindo logo pra esse vídeo não ficar muito longo. Uh, faz pressa, ó. Que diferentão. Olha, que lindas. Não é bonito? Nunca vi caixa coloridona assim. São dois blends novos, aparentemente. Nespresso traz experiência única de cafés raros com Explorations. A edição limitada é formada por dois Grand Cruze por origem que foram cuidadosamente selecionados para estrear essa nova série de café. Estarão disponíveis a partir do dia 2 de maio em um duo pack com limite de 5 unidades por membro do clube. Nossa, tipo, é exclusiver, irmão. Olha, então se a gente curtir, a gente pode ir lá e comprar mais 5 além desses. Um deles é um expresso com nota de trigo dourado e fundo herbal fresco com toque ácido. E o outro é um expresso aromático que surpreende os sentidos com notas remanescentes de maçãs, passas, amoras e cassis. Fiquei curiosa. Muito obrigada, Nespresso. Ah! Batão! Meu, quantos anos! Ai, são ovinhos, 20 mini ovinhos de chocolate ao leite. Que bonitinho! É uma cestinha. Não veio cartinha, mas, né, é uma edição especial de Páscoa. Abril foi mês de Páscoa. Muito obrigada. Novidades da linha Bruna Tavares chegando em primeira mão pra você. Pra começar, vamos pro super lançamento de corretivos. Ah, todo mundo me pedindo pra falar desses corretivos. São sete tons de corretivo, sendo que dois deles são coloridos. Um pra olheiras e um pra... Ah, dois tipos de olheiras. Uma acinzentada e uma arrocheada. E a Bruna já falou que essas cores são as cores iniciais, que ela quer aumentar essa tabela de cores. Esse aqui é o 20? É o 20. Olha, achei até claro. E aí ela mandou também novos batons. Batom Evelyn, batom Letícia, batom Tamires e batom Elisa. Esse daqui é o Elisa. Quantos batons será que a Bruna já fez na vida? Bruna, quantos batons você já fez na vida? Eu sei que você assiste meus vídeos. Conta pra gente quantas cores você já lançou, porque realmente a gente deve ter uns 40 batons da Bruna. Eu acho que muito mais. Será? Bruna, conta aqui embaixo pra gente quantos batons você já lançou, porque foi muito... Mas tipo, de todas as linhas, tá? Tipo, quando era ter blogs, Bruna Tavares, nananã. O Cereismo não conta ainda porque acho que não lançou, né? Mas enfim, muito obrigada, Bruna. Não pare. Ah, que fofo. Oi Lu, meu nome é Isabela, sou arquiteta e sócia da Cadore Design, empresa de acessórios e móveis para ambientes infantis. Criamos móveis e acessórios com design diferenciado e estou lhe enviando a boneca Bia pra que fique na lembrança como ela estava encantadora no seu aniversário de um ano. Ah, cara, eu nem me toquei. Que bonitinho. Ah, que fofo. Ah, eu não tinha pensado nisso. Espero que goste dos nossos produtos e que possa nascer uma parceria de trabalho. Fique à disposição. Beijo, Isabela. Que fofinho, Isabela. Muito obrigada. Até a sapatinha rosa, ó. Igual era a sandalinha dela. Ah, que fofo. Identidade secreta Impala. Seja heroína da sua própria história. Que legal, olha. E aí são cinco esmaltes e um batom. Nudezinho. Ó, esse chama Ataque Duplo. Esse daqui é o Arma Secreta, que eu acho que é o meu favorito da coleção. E esse daqui é o Super Poder. Obrigada, Impala. É um presente muito rico porque ele é do Itaú Personalité com Swarovski. É sair dinheiros aqui de dentro. Vocês não estão entendendo. Oi, Lu Ferreira. Nós do Itaú Personalité, ao longo dos anos, temos celebrado junto com os nossos clientes os momentos mais importantes pra que cada emoção seja única. Nesse Dia das Mães, queremos mostrar a importância de se contar uma história. Uma história de amor e carinho para as pessoas especiais em sua vida. Com isso, em parceria com a Swarovski, os nossos clientes poderão resgatar uma caneta Lady Ball e um par de brincos. Que legal. Feliz Dia das Mães do Itaú Personalité. Obrigada. Ai, que bonito. Uou! Olha a caneta. Muito rica. Só assina cheque grande essa daqui. Muito obrigada, Itaú. Caixinha da Granado. Quarteto Flower Power, edição limitada. Ai, que fofinhos! Olha que bonitinho eles todos juntinhos assim, cor de rosinha. Ai, que lindo. Dá vontade de guardar a caixa assim, com eles todos juntinhos. Olha. Não é? Esse daqui é o Cheron. Esse daqui é o Ali. Este é o Penélope. E esse aqui é o Pamela. Muito obrigada, Granado. Ahn... É pra mim. Não é pra você, mas você vai roubar, porque é unha postiça. Exatamente. A dancinha dela, você já tá filmando. Vamos relembrar dos momentos clássicos, reviver aquilo que há de belo para nossa inspiração. Preparamos para os amantes da Impress, a nova coleção limitada Impress Vintage. São cinco cores leves, com tons pastéis, sem deixar de lado a praticidade e a modernidade. Gente, Júlia é viciada nessas unhas. São cores bem fofinhas, Barbies. Tá na moda a cor fofinha de esmalte? Muito obrigada, Kirsta. Transmima demais essa garota, gente. Awww. Lu, meu nome é Fernanda e criei a Lecardi, uma empresa de semijóias que visa a qualidade, a sofisticação e a modernização com os nossos objetivos. Com muito carinho, escolhemos essas peças para você conhecer um pouco da nossa marca. Um beijo, equipe Lecardi. E ela me mandou... Uh! Que lindo! Ele é tipo grafite, assim, ó. Lindo. Ai, que lindo! Da Júlia Turquesa, ó. E o meu veio também. Adorei! Como chama isso? Ear cuff. É isso? É assim, ó, que é grandinho. Que você enfia e ele fica compridinho, assim, na orelha. Ah, muito legal! Nossa, eu falei igual a gra... Ai, muito lindo! Muito obrigada! Prepare-se para descobrir os mistérios dessa linda coleção. Com a chegada da estação mais fria e elegante do ano, a Contém 1 Grama apresenta a coleção Mistério. A cartela de cores destaca tons frios e opacos que remetem à elegância e sofisticação da estação. Veio nessa S.R. de veludo, que vocês sabem que é super tendência nesse inverno, né? Se vocês não sabem, se vocês não leem o meu blog, então vai lá no chatadegaloche.com porque eu falo disso lá. Gente, eles mandaram um batom líquido mate, que eu adoro os batons líquido mate da Contém 1 Grama. Esse chama Poesia. Parece um coral meio envelhecido, meio escuro, assim. Quando vocês quiserem que eu faça chatômetro de qualquer coisa que apareça aqui, me conta aqui embaixo nos comentários que os produtos que vocês mais pedirem eu vou fazer, tá? Veio também, uou, ele chama ameixa mate, mas assim, com muita boa vontade, você enxerga o ameixa, eu enxergo, assim, mas é preto. Muito obrigada quando tem 1 Grama. Essa caixa é tão grande que não dá nem pra tirar. Gente, é um momento histórico neste canal, é o primeiro jabá da Forever 21. Tá muito bem. Oi Lu, tudo bem? A Forever 21 acaba de lançar a sua coleção de sapatos com manufatura de fabricantes brasileiros. Olha que legal, repleto de botas, tênis e flats. Estamos falando de estilo da cabeça aos pés. Outra novidade nas lojas é uma linha de roupas inspirada nos festivais de música. Esperamos que goste. E eles me mandaram. Ah, que legal, um tênis com a biqueira cromada. Ah, aqueles fonezinhos legais, bluetooth. Isso não é um fone, isso é um speak. Desculpa por escolher errado as palavras, Julia. E olha, uma jaqueta, que linda. De franjas, bem festival mesmo. Obrigada, Forever 21. Ah, que legal que eu ganhei isso. Eu queria muito isso. Todo mundo postou isso no Instagram e eu achei muito maravilhoso. Eu falei, ah, eu podia tanto receber isso e eu recebi. Olha que lindo. Conheci a Mariana esses dias. A gente viajou junto pra Dallas. Olha. Não é lindo. É uma menina de muito bom gosto, essa Mariana. Olha, ele é rosinha com a ferragem rosê também. Eu tenho certeza que ele é bom, porque ela não ia fazer uma coisa ruim. Ela sabe tudo de maquiagem. Não é lindo? E a coleção é super completa. São quatro menores que dão pros olhos... Quatro, cinco menores que dão pros olhos e cinco maiores pro rosto mesmo. Nossa, e ela tá apenas maravilhosa nas fotos, né? Você já deve saber que eu sou doidinha... Doidinha Serelepe é ótimo. Ela esquece a cartinha exatamente do jeito que ela fala. Que eu sou a doidinha Serelepe da reparação da pele. Adoro uma pele linda com alta cobertura. Por isso a coleção completa é Kabuki. Esse tipo de pincel espalha o produto por igual e você consegue criar tanto um efeito natural quanto mais pesado. Foi feito com muito carinho. Não deixo de contar se você gostar. Vou ficar muito feliz. Um beijo. Beijo, Mari. Fiquei muito feliz que você mandou pra mim. Achei muito linda a coleção. Vou testar. É uma caixa ótima. É uma caixa ótima. Né? Então... Oi, tudo bem? Somos a Ótima Gráfica, uma empresa de Curitiba. A Gráfica é ótima. Velho, calma. Você está preparado para um ano cheio de cor e acontecimentos incríveis? Sim! A perda do amigo. Eu quero abrir, eu tô curiosa. Eles não falaram exatamente o que é. Mas eu chuto que é um planner. Ai, que lindo! É um caderno organizador. Eu sempre amei coisa de papelaria. Olha como esse é legal. Ó, a Bia vai adorar essa página aí, ó. Vai ser vivo, é? Ai, que legal. E aí veio também isso daqui, que é um Roll Notes. Um bloquinho para você fazer anotações. E um kit de agenda sem data. Tipo um refilzinho para você colocar ali. Muito legal. Muito obrigada. Vocês são ótimos. Essa caixa está tão pesada que eu não consigo nem tirar ela daqui. Uuuuh! Tem um milhão de coisas aqui dentro. A Nespresso mandou os cafés e mandou também as xícaras. Porque, veja bem, se você não tem xícaras para tomar os cafés, agora você tem. Ai, que rica! Ó! Nossa! Muito fina, tem mais coisa ali. Olha essa. Será que essa é para o Lungo? Eu sou da Toma do Lungo, gente. Eu gosto do xicrão. Ó! E aí? Muito obrigada, Nespresso. Ah! E aí? Eu estava achando que era papel higiênico. E aqui dentro... Porque... Veja bem o formato deste pacote. Não que eu acharia ruim se fosse papel higiênico. Na verdade, eu estava achando que era toalha de papel. A gente usa muito toalha de papel aqui em casa. Que legal! Mas, né? Sendo Kinder, é muito melhor. Uuuuh! Kinder Ovo! Uuuuh! E é um ovão! Eu achei que vinha, tipo, vários mini ovinhos. Ai, eles foram focos e mandaram assim para não quebrar. Que bonitinhos! Esse daqui é a edição Veloz, que vem com carro. E esse daqui... Reino das Fadas. É assim. Muito obrigada, Kinder. Oi, Lu. Somos uma marca de biquíni que existe há mais de 20 anos no mercado. É enciada. Ficamos em Cabo Frio, no Rio. Então, provavelmente, eu já entrei nessa ladinha. Como chama aquela rua dos biquínis? É rua dos biquínis mesmo, hein? Ah, então. Naquela rua. Muito originalmente chamaram de rua dos biquínis. Não sabia que tinha um mini junto. Oh! São flamingos? Ah! Agora eu gostei mais. Eu não tinha visto. Achei que é só uma estampa rosa, tipo, um monte de coisa. Que legal! Ah! Eu quero sair de mamãe e filhinha de flamingo na praia. Ai, que legal! E o meu também é desses, assim, de ruffles. Muito obrigada! Acreditamos que a hora do banho é um dos momentos mais prazerosos do dia. Uma ótima oportunidade para renovar as energias e relaxar o corpo e a mente. Ah! É um box. Não, não tem um box aqui dentro. Ó, claramente. Mas eles estão divulgando um box que é todo fino, blá, blá, blá. E aí eles mandaram essas coisas. Eu fiquei sem entender, tipo, assim, mas o que vocês fazem, amiga? Vocês fazem sabonetes? Vocês fazem... Aliás, tá bem cheiroso isso daqui. Não, eles fazem box. E aí eles mandaram, tipo, um kit fino de banho. Aqui tem um aromatizador. Vocês não sentiram o cheiro aqui? Vocês, no caso, não vocês que estão assistindo esses recebidos, mas vocês, cara, família, que está aqui em volta. Gente, tá todo mundo aqui na minha casa em volta de mim agora. Eu espero uma resposta. Oi! Ai, que coisa fina, minimalista. O que é isso? Como vocês são chiques. Já gostei do box. Porque, gente, eu uso difusor no meu banheiro, mas eu confesso que eu não sou muito fã da embalagenzinha normal. Ai, tem um fino. Eu nunca soube disso. Ele é todo preto. Olha lá, sem fio, o negocinho, pá. Curte. Esse aqui é só o negócio. Cheiroso é esse aqui, ó. Eu abri a caixa e senti o cheirão. E aí veio também um sabonete. E veio também um roupão. Muito obrigada, gente. Nossa, a caixa é cheia dos strass por dentro. Para! Novidades da quem disse Berenice. Olha que necessaire boa. Quando você está indo na viagem, você leva ela assim. Aí na volta, você compra um monte de tralha, você vai com ela assim, ó. Que aí você consegue chuchar tudo aqui dentro. Mais uma necessaire. E aqui vieram blush, batom mate veludo. Eu adoro essa textura da quem disse Berenice. Olha que bonito. E esse daqui é o rosa flor. Muito obrigada, quem disse Berenice. Oi, Lu, tudo bem? A LCN marca alemã especialista em uns de gel e cosméticos para as unhas, mãos e pés. Conta com uma gama extensa de cores para as mulheres apostarem na tendência. Vocês têm aquele cromado em pozinho? Eu tô louca atrás daquilo. Vocês podiam ter aquilo. Se tiverem, vocês me mandam pra levar na minha manicure. Eu quero muito aquela unha cromada. É mó difícil de achar. Olha, é uma caneta hidratante para cutículas. Chocolate fudge. Esse daqui chama Antique Pink. E esse é o Fascinating Grey. Muito obrigada. Eu fico feliz só de abrir a cartinha, porque olha quem tá nela. A cá. A cá, fofíssimo. Olá, pessoas incríveis na internet. Ainda tá difícil acreditar que estão lançando a minha primeira coleção com a T-Blog. Eu achei isso já tinha. Sempre estou indo desenvolver batons líquidos com a T-Blog. Finalmente apresenta a vocês quatro cores que têm tudo a ver com o meu estilo. Que fofa você me mandando isso, cá. Saudade de quando a gente gravou junto em São Paulo. A cá tem mó jeito com o neném, gente. Ela fez sucesso com a B. Que... Ai, adorei a marca dela aqui. Qual que é esse? Esse é o Carrossel. Esse daqui é o Dark Lolita. Esse daqui é o Wonderland. E esse daqui... Ai, gostei desse. É o Cotton Candy. Muito obrigada, cá. Adoro. Aqui na caixa tá escrito assim. Para a Bia. Aos cuidados de Lu Ferreira. Não tem nem dois anos e já tá assim, gente. Cês imaginam. Oi, Lu, tudo bem? Acompanho você e o Chá. Tá mais de oito anos e fico super feliz a cada conquista sua e da sua família. Como várias leitoras dizem, me sinto amiga. E para demonstrar esse carinho, costurei essa bolsinha pra Bia. Tem muito amor em cada pontinho que dei. A mão e a máquina. Espero que vocês gostem. Que ela leve muitas bonequinhas pra passear. Beijo pra você, Léo Bia e Júlia Rita Couto. Que bonitinha essa carta. Obrigada. Ah, meu Deus. Que linda. Pode ficar emocionada. Imagina ela com isso. Que dourada. Que coisa mais fofa. Ah, não. Ah, gente. A casinha. A casinha. Ela vai falar a casinha. Ah, que coisa mais querida. Nunca vi nada parecido com isso. Que lindo. Muito obrigada. Depois eu mostro pra vocês a Luzana. Ah, sapato. Querida Lu, isso é um presente do Boteiro Calçado pra que você fique ainda mais linda. Esperamos que você use muito seus sapatos. Um beijo. Uh, mule fina. Gente, eu vi tanta gente usando isso agora na minha viagem pros Estados Unidos. Eu fui numa convenção de criadoras de conteúdo do mundo inteiro. E tipo, era o que mais dava lá. Eu acho muito chique. Claro que é muito confortável. Eu tenho um que eu ganhei uma vez da Nativosa. E assim, uso muito. Ah, que legal. Eu não tenho nada assim. Frappy. Bem invernal. E gostei que ele é grossinho aqui. Muito obrigada, Boteiro. Ah, é um convite de lançamento da coleção Keco Baby e Rubia Baricelli. Infelizmente já passou. Eu não estava no Brasil. Mas muito obrigada pelo convite. Oh, que bonitinho. Que lindo. É bordado, cara. Tipo, não é uma estampa. É bordado mesmo. Que legal. Ah, é uma coleção mamãe. Ah, que demais. Pode ir pra praia com esse por cima. Embaixo, o biquinho de flamingo. É assim que a gente vai fazer? A gente pode providenciar uma pra você também. Manda uma sunga de flamingo, gente. Estamos esperando. Vocês querem ver esses stories? Meu Deus, que visão do inferno. Começou os presentes de Beatriz. Oi, Lu, tudo bem? Nessa Páscoa estamos enviando uma peça Weeby. Especialmente pra pequena Bia. O vestido desse vestido é super confortável e aconchegante. Pensando em manter a liberdade de movimentos do bebê. Sem deixar a beleza de lado. Esperamos que você e a Bia curtam um boa Páscoa com a equipe Weeby. Ah, laranja. Que bom. Meu Deus, ela não é desse tamanho ainda, não. Eu acho que ainda vai ficar grande. Espero que ainda fique grande. Porque se ela já é desse tamanho, eu estou um pouco assustada. Qual que é o tamanho? Ah, tamanho dois anos. Não. Ainda faltam seis meses pra gente chegar lá. Gente, ela já tem quase um ano e meio. Pelo amor de Deus. Muito obrigada, Weeby. Um pequeno momento. Devanei aqui no meio. Sério. Voou. Olá, você jabafo. Gente, olha como eu sou adiantada. Eu já fiz essa nutrição lá no meu salão. Nossa nova criação possui um ingrediente pra trazer pra você uma solução que irá cuidar dos cabelos ressecados. Óleo de coco. A linha Nutrifier uniu o poderoso óleo, a tecnologia de glicerol e trata seu fio sem pesar. Incrível, não? Incrível. E aí eles me mandaram o shampoo, o creme pra você usar como levin e a máscara. Muito obrigada, L'Oreal. Aê! Finalmente vamos comer nesse chatômetro, na vez de uma chatômetro, caramba. Nesse recebido. Saudade de fazer um chatômetro, né? Pois é, é que na real hoje era dia de gravar chatômetro, a gente tá meio que comendo o almoço. Colombo a Pascual. Vamos comer? Vamos comer? Vamos comer? A Páscoa é um momento de comemoração no qual as famílias aguardam para se reunirem. Vamos reunir a família e celebrar a Páscoa agora? A família tá toda aqui, vem cá comer comigo. Nossa, que presentão, hein, Pauly? Acho, acho que ela derreteu. Cadê a faca? Cuidado. Cuidado pra não cujar o cenário que vocês vão arrumar, né? Só isso, né? Só a ponte. É só pra provar, pai, peraí. Eu pôr o resto depois. Bom? Bom, vai levar o resto lá pra casa, né? Muito obrigada, Bauduco. Obrigada. Muito bom. Gente, eu vi isso outro dia numa loja e eu fiquei muito curiosa. Olá, somos a Pernas Maravilhosas. Especialistas em beleza da cintura pra baixo. Esse é um presente especial pra você. Nossa maquiagem para pernas que disfarça aquelas pequenas imperfeições que nos incomodam. Eu fiquei curiosa porque olha essa embalagem. Como é que isso não chama atenção? Eu vi um display disso. Eu não lembro aonde, mas eu lembro da embalagem, sabe? Assim, tipo, uau. O que será isso? Possuímos duas tonalidades. A bege claro e a bege escura. Escolha o que melhor está lá pra ser o tom de pele e veja o resultado. Esperamos que goste. Um beijo, equipe Pernas Maravilhosas. Ah, que bonitinho. Oi, Lu. Espero que goste do nosso presente e do meu bilhete com a caneta da sua cor favorita. Beijos, Gabriel. E equipe Pernas Maravilhosas. Olha, roxo. Fofura. Fiquei muito curiosa. Eu adoro esse tipo de produto, gente. Esse é o claro e esse é o escuro. Muito obrigada, gente. Que tal cuidar dos pequenos e do futuro do nosso planeta ao mesmo tempo? Agora isso é possível. O grupo FDAR lançou as primeiras toalhas merecidas 100% biodegradáveis do Brasil. Que legal. Eu já conheço a marca, mas eu não sabia dessa linha. Gente, pera que é um lencinho de bicho. Eu já tive cachorro. Não tinha isso. Já viram isso? Fio Clean Pet. Olhos, focinho, orelhas, patas e pelo. Tipo assim, você sai pra passear, o bichinho suja a patinha inteira na rua, você chega em casa e você fica. É importante isso, na real. Eu limpava a pata da Tucci, do Spock. Esses eram os nomes dos cachorros. Esqueci por um instante. Ah, e essa aqui é a linha, ó, biodegradável. Essa é a embalagem. Porque eles têm uma linha enorme, tá vendo? Essa daqui é a linha normal e essa daqui é essa linha biodegradável. Que é muito legal. Fio Clean repelente de insetos. Gente! Esse aqui é demaquilante, refrescante. Enfim, tem vários aqui dentro. Muito obrigada, gente. Uou! Eita, Lelê! Olá! Isso é mil e vintasca. Mas olha só, se eu estou... Ah, vamos! É o pino! Ih! Olha que legal! Isso ainda existe! Não, isso foi relançado especialmente pra essa Páscoa. Mas, né, é a nossa infância, cara. Nossa infância. Você tá lembrando dessa infância? Você tá ficando emocionada? Não, eu parei porque eu não gostava desse chocolate, porque eu achava os bichos feios, sabe? Mas não tinha a surpresa da Mônica? Tinha o da Mônica. Da Mônica eu gostava, porque era fofinho. Esse aqui eu achava muito, sabe? Tipo, uh, dinossauro. Então eu posso ficar com este ovo. Pode. Muito obrigada, Nestlé. Então a gente fica assim. Você fica com surpresa, o Léo com o Kit Kat e eu com o Alpinho, fechou. Muito obrigada, Nestlé. Então, achei curioso. É coisa pra fazer ovinhos. Ovinhos. Ovinhos, amiga? Olha o tamanho disso daqui. Ovo, hein? Que engraçado. Será pra mim mesmo, gente? Acho que tô confusa. É, Lu, ferreiro. Ok, esse é um incentivo pro chefe achato, talvez? Vocês sentiram falta de episódios de Páscoa? A gente teve problemas de gravação, gente. Derretedeira prática para chocolate. Tá aí uma coisa que eu nunca soube que existia. Uma derretedeira. Ou seja, um utensílio pra derreter a chocopara micro-ondas. Forminhas. Parimpadas. Olha esse, que viagem. Não sei o que é isso, não. Gui. Isso são garfos para banhar chocolate. Como que você não sabe disso? Desculpa. Você leu isso? Tá escrito aqui. Como que ela sabe disso? Ah, isso finalmente... Não, tira de pet. Será? Eu já usei isso pra, tipo, confeitar bolo. Olha, mais uma forminha. Mais um potinho. Ai! Vira. Você já conhece? Eu achei que era um, tipo, pessoais do Masterchef. É o Eduardo alguma coisa. O sobrenome dele é difícil de ler. Isso é uma gelatina em color de verde? Isso é uma placa de... Gente... É uma placa de textura. Eu não sei pra que serve. Eu colocaria em volta de um rocambole. Gente, Bud, vá lá se ele coloca isso no bolo. Não fala do concorrente do Eduardo que mandou o negócio pra gente. Eduardo, ela não sabe o que diz. Palito, pirulito. Gente, que... Sério, muito musical. Ah, uma espátula! E assim... Pra fazer... Eu tenho... Gente, posso falar, mãe, do que eu lembrei? Eu tinha um brinquedo quando eu era criança que chamava Chocolateria. Que era uma panelinha elétrica que você derretia chocolate. E ele tinha umas forminhas bem assim mesmo. E aí a gente misturava, não sei o que. Fazia uma lambança, na real, pra comer chocolate, no fim das contas. Era um brinquedo legal. Gente, muito obrigada. É o jabalho de Páscoa mais original que eu já recebi, definitivamente. Obrigada. A mentira! Gente! Lu, tudo bem? É a época mais gostosa do ano e é hora de colocar a... Estou na hora do... Eu me empolguei, desculpa. Olá, Lu Ferreira, tudo bem? É a época mais gostosa do ano e está chegando e é hora de colocar a mão na massa e explorar a criatividade pra deixar a Páscoa mais saborosa. Nós, nesse lei profissional, acreditamos na magia dessa data e na importância de desenvolver criações especiais para o momento. Nossa linha especial de chocolates gourmet noblesse foi pensada especialmente para a utilização em receitas que possui textura veludada, dulçor equilibrado e perfil de sabor suíço. Vamos colocar a imaginação à prova para testar várias delícias? Amo o que vocês acham que eu sei fazer ovo de Páscoa. Temperar chocolate é das coisas mais difíceis que tem. Todo confeiteiro fala isso. Amo. Me senti muito respeitada no mundo culinário agora. E aí tem um livrinho, ó, com várias receitas e a maior barra de chocolate que eu já recebi na minha vida. Um quilo de chocolate. E todas essas coisas, ó, que chegaram. Só que eu abri a caixa errada antes. Ou seja... Puxa... Chocada. Chocolate ao leite com castanha de caju caramelizada. Curti. Muito obrigada, né? Se bem? Esses foram os recebidos do mês. Conta aqui embaixo quais os produtos que vocês querem ver no chatômetro e também quais foram os seus favoritos. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo pra mim. Se inscreva aqui no canal, porque quem tá inscrito, assiste sempre primeiro. Um beijo. Até a próxima. Já peguei o cachorro da vizinha uma vez pra passear e devolvi ele marrom, cara. Ele era um pudor branco. Tá vendo? Se você tivesse feel clean, não teria acontecido. Vocês do cenário, vocês estão muito ruins, porque tem uma orquídea morta ali. Ô, pai. Falhou, gente. O papai tá de fone, ele não tá nem aí. Ele não tá rindo da gente. Você tá rindo da gente? Não, é do vídeo que ele tá assistindo. É quando eu passei?